Vamos supor que queríamos calcular 473 a dividir por 5. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer esta conta. Já agora, se estiverem familiarizados com um método que se pode chamar de cocientes parciais, tentem fazer desta forma. Muito bem, vamos então fazer juntos. Queremos dividir 473 por 5. Então, o que é interessante nesta ideia da divisão por cocientes parciais é que isto tem aqui alguma flexibilidade. Nós podemos, há várias formas de fazer este algoritmo, de forma a obter aqui o resultado desta divisão. Então, a ideia é pensar quantas vezes é que este 5 vai caber aqui em 473. Bem, eu diria que deve caber para aí umas 100 vezes. Mas, reparem, se nós colocarmos aqui 100, se nós colocarmos aqui 100, nós percebemos que 100 vezes 5 dá 500. Então, eu quero dizer que 5 não cabe 100 vezes em 473. Reparem que pensar quantas vezes é que 5 cabe em 473, no fundo, equivale a pensar qual é que é o número que eu tenho de multiplicar por 5, de forma a não ultrapassar este 473. Então, eu posso pensar, bem, 20 vezes 5 vai dar 100. 100 não ultrapassa 473. Então, vamos começar com 20. Vou colocar aqui um 20. Então, nós agora fazemos o produto. 20 por 5. Bem, 20 vezes 5 dá 100. Então, nós colocamos aqui. Atenção, este 100 aqui veio de 20 vezes este 5. Bom, e já sabemos que 5 cabe pelo menos 20 vezes em 473. Mas, deve caber muitas mais vezes. E, para percebermos quantas mais vezes é que ainda cabe, nós vamos fazer aqui a subtração. Vamos subtrair 100 a 473. Então, façamos aqui a conta. 3 menos 0 vai dar 3. 7 menos 0 dá 7. E 4 menos 1 dá 3. 373. Então, agora nós pensamos assim. Quantas vezes é que 5 ainda acaba em 373? Bem, se 20 vezes 5 dá 100, quer dizer que eu posso ainda andar, sei lá, 3 vezes isso. Ou seja, 60. 60 vezes 5 vai dar 300, que ainda está abaixo de 373. Então, nós vamos colocar aqui 60. E agora fazemos a conta. 60 vezes 5. Ora, 6 vezes 5 dá 30. Quer dizer que 6 dezenas vai dar 30 dezenas. Ou seja, 300. Vou colocar aqui estes 300. Então, agora subtraímos. Então, 3 menos 0 vai dar 3. 7 menos 0 dá 7. E 3 menos 3 dá 0. Sobraram ainda 73. Então, agora temos de pensar quantas vezes é que 5 cabe em 73. Ora, se forem 12 vezes, 12 vezes 5 dá 60, que ainda está abaixo de 73. Então, 12 vezes vai caber de certeza. Então, nós vamos colocar aqui um 12. E fazemos o produto. 12 vezes 5 vai dar 60. E agora subtraímos. Vamos subtrair estes dois. Então, 3 menos 0 vai dar 3. 7 menos 6 vai dar 13. Então, o que é que nós chegámos à conclusão? Quer dizer que ainda sobram. Ainda sobram aqui 13. Quer dizer que 5 coube 20 vezes em 473. Ainda coube mais 60 vezes. Ainda coube mais 12 vezes. E ainda vai caber. Bem, vai caber mais 2 vezes. Posso, de facto, dizer que vai caber mais 2 vezes. Então, vamos colocar aqui um 2. 2 vezes 5 dá 10. E agora subtraímos mais uma vez. 13 menos 10 vai dar 3. E reparem que agora 5 já não vai caber em 3. 3 já é mais pequeno do que 5. Então, nós dizemos que isto aqui vai ser o nosso resto. Então, quantas vezes é que 5 coube em 473? Bem, coube 20 vezes. Depois ainda coube mais 60 vezes. Mais 12 vezes. E mais 2 vezes. Então, nós vamos somar todos estes números. Vamos fazer aqui esta soma. Então, temos 2 mais 12 que dá 14. Mais 60 vai dar 74. E mais 20 vai dar 94. 94. Quer dizer que 473, a dividir por 5, é igual a 94 e sobram 3. Então, vamos dizer que isto aqui vai ser igual a 94. 94. Com o resto. Com o resto. 3. Mas o que eu vos quero mostrar é que quando fazemos aqui este algoritmo, quando fazemos aqui esta conta, podemos fazer esta conta de várias formas. Quando utilizamos aqui esta ideia dos cossianos parciais. Reparem, vamos de novo fazer a conta. Vamos fazer 473. E agora, vamos dividir de novo por 5. Então, mais uma vez, a ideia é ver quantas vezes é que 5 cabe em 473. E eu penso assim, bem, quantas vezes é que 5 cabe em 40? Cabe 8 vezes, porque 5 vezes 8 dá 40. Quer dizer que 5 vai caber pelo menos 80 vezes em 473. Então, vamos pôr aqui 80. Vamos começar aqui com 80 desta vez. Então, multiplicamos. Fazemos 80 vezes 5. Se 8 vezes 5 dá 40, então 80 vezes 5 vai dar 400. Eu vou colocar aqui os 400. Bom, e agora queremos saber quanto é que sobra. É por isso que nós agora vamos fazer aqui a conta de subtração. E não nos podemos esquecer que estes 400, no fundo, foram estes 80 vezes estes 5. Vou escrever aqui 80 vezes 5 deu estes 400 aqui. Muito bem. Vamos fazer, então, aqui a subtração. 3 menos 0 dá 3. 7 menos 0 dá 7. 4 menos 4 dá 0. Então, cá está, 73. Então, agora queremos ver quantas vezes é que 5 cabe em 73. Bem, eu diria que cabe pelo menos 10 vezes. 10 vezes 5 dá 50, que está abaixo de 73. Então, vamos colocar aqui um 10. Então, fazemos 10 vezes 5. 10 vezes 5 vai dar 50. Este 50 foi o 10 vezes o 5, que deu aqui o 50. Mas nós queremos ver quanto é que vai sobrar ainda. Então, fazemos a conta de subtração. 73 menos 50. 3 menos 0 dá 3. 7 menos 5 vai dar 2. Sobraram ainda 23. Então, agora queremos saber se 5 ainda cabe em 23. Sim, cabe várias vezes. Cabe 4 vezes, porque 4 vezes 5 vai dar 20. Então, nós colocamos aqui um 4. Colocamos aqui um 4. E fazemos 4 vezes 5. 4 vezes 5 vai dar 20. Não nos podemos esquecer que este 20 aqui veio de 4 vezes 5. Foi isso que nos trouxe aqui a este 20. Mas nós queremos saber quanto é que ainda sobra. Então, vamos fazer a subtração. Subtraímos e vai sobrar. 3 menos 0 dá 3. E 2 menos 2 dá 0. Sobraram 3. Então, agora sim, 3 é menor do que 5. Portanto, 5 não vai caber aqui em 3. Então, quer dizer que 5 coube 80 vezes. Depois, ainda coube mais 10 vezes. E ainda coube mais 4 vezes. Quando nós fazemos aqui esta conta, quando somamos isto tudo, vai dar aqui 4. E 8 com 1 vai dar 9. 94. Sim, coube 94 vezes em 473. E ainda sobraram 3. quer dizer que 473 a dividir por 5 vai ser, de facto, igual a 94, com o resto, 3.